Que história é essa, Forchá? Está de volta hoje recebendo Luiz Roberto, Ágata Moreira e Clarice Falcão, além da nossa plateia virtual de todo o Brasil presente por aqui. E eu quero já começar perguntando qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Luiz Roberto. Ah, meu pai ouvindo futebol no rádio. É a primeira lembrança que eu tenho da vida. Sentado na mesa da cozinha ouvindo futebol no rádio. Não tinha futebol na televisão naquele tempo, tá, gente? Só Copa do Mundo. Faz tempo. É, meu saudoso pai ouvindo o rádio. Me despertou a paixão. E para você ter uma lembrança tão feliz assim, provavelmente seu pai era vascaíno e estava ouvindo um gol do Vasco, tenho certeza. Ele era são paulino e estava ouvindo um gol do São Paulo. Clarice, qual a primeira lembrança que você tem da vida? Ai, é um brinquedo que eu tinha, que é o Torubil. Era um tourinho que você subia em cima e ele dava uma balançadinha de mola assim. E era o meu brinquedo favorito. Saudade de Torubil. Ágata. Cara, acho que minha festa, acho que foi de três anos de idade, tinha um mágico que ele era ventríloco e ele também tentou botar o braço da minha irmã numa guilhotina. A guilhotina que orpava a cenoura, mas não cortava o braço dela. E para mim aquilo foi tipo... Isso aí, isso aí. Imagina, para criança, então deve ter sido... Meu Deus, que loucura! Foi ótimo, foi ótimo, maravilhoso. Muito bom mesmo. E aí, se você tivesse a chance de voltar, como sendo outra pessoa, outra coisa, como você gostaria de voltar, Clarice? Se nascer de novo? Ah, eu acho que eu tenho muita dificuldade de botar medo nas pessoas, então acho que eu queria voltar com alguma coisa que... Um leão, uma panela de pressão, coisas que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de panela de pressão, realmente. Eu tenho muito, eu fico apavorada. Eu sempre acho que vai explodir na minha cara. Ágata, você quer voltar como? Ah, eu queria voltar uma águia bem sinistrona. Boa. Ótimo. Luiz Roberto. Ah, pô, eu queria voltar o Cristiano Ronaldo. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Qual foi a maior loucura que você já cometeu pela sua profissão, Luiz? Foi subir num poste. Isso é de um tempo que não existia telefone celular, que não existia... O telefone fixo custava uma fortuna. Eu trabalhava numa rádio de Santos, a gente foi transmitir um treino do Santos numa cidade chamada Votuporanga, linda, perto de Rio Preto, no interior de São Paulo, e aí a gente não tinha... Naquele tempo a gente pedia uma linha telefônica pra fazer a transmissão, só que aquilo era só no dia do jogo. Aí a gente foi pro estádio, e aí o sujeito foi lá e falou assim, olha, tem um jeito de fazer a transmissão, só que a linha telefônica tá lá no alto do poste. Quem que sobe pra botar lá a ponta de um fio e trazer o cabo pra cá? Aí ninguém, não, melhor não. Melhor não falar, ah, eu vou. Olha que maluquice. Olha a ponte primária, aí subir, né? A gente foi maluquice toda hora, né? Mas esse aí é bem maluco, subir num poste, fala certo. E deu certo? Fez a transmissão? Conseguiu? Deu certo, fizemos a transmissão. Opa, fizemos a transmissão. Trouxemos lá, botamos a garrinha que a gente chamava em cada ponta e mandamos ver. Mandou bala. Agatha, qual a maior loucura que você já fez pela sua profissão? Olha, coisas assim eu já fiz várias, gravar no Penhasco e várias coisas assim, mas eu acho que a maior loucura mesmo é fazer televisão, fazer novela, porque é muito difícil. É muito difícil, é um desafio muito grande. Por quê? Explica pro público que não sabe, ele acha que você vai lá, grava e vai embora. Qual que é a dificuldade? Nenhuma, dificuldade nenhuma. Fui super tranquilo. Cara, se você tiver uma média de 20 cenas por dia, todos os dias, você chegar em casa, e aí você escolhe, ou você dorme, ou você decora, mas você escolhe aí, aí você dá aquela estudada, só que todos os dias você estreia. Não tem ensaio pra estrear. Não, você vai lá, estreia. Estreia essa cena aqui, estreia essa aqui, estreia essa daqui, mas a sua estreia, ela vai ao ar em rede nacional, tá? Beleza? Tranquilo. Você vai sendo julgada por esse paixão que é o Brasil. Que maravilha. Clarice. Eu tenho uma mais recente, que foi o Chipados, que eu e o Lobianco, a gente fez um casal naturista, então eu tive que gravar todas as minhas cenas completamente peladas, completamente pelada com a equipe toda, etc. Aí eu tinha que abaixar, pular na cama, me jogar da janela, tudo pelada. Mas eu acho que a coisa mais louca, assim, louca, louca, foi no Porta, entrar numa piscina de tapioca com o Vini, cantor Vini, mexe a cadeira. Isso foi legal. Pô, que delícia, uma piscina de tapioca? Ia morrer de comer. Não, mas era tapioca com... Era uma gosma, feita de tapioca. Era pra fingir que era pus de um espinho. Eu fiz esse vídeo. E aí saía eu, e depois saía o... Enfim. Saía eu, saía... Não, eu era da espinha, mas eu tive que entrar eventualmente. Foi bem nojento. Ai, que maravilhoso. Qual foi seu primeiro crush famoso? Clarice? Eu acho que foi a Jerry das Space Girls. Eu achava ela o máximo. Gente, ela tinha um espeitão, assim. Boa. Eu achava ela muito linda. Achei que valeu. Eu acho que o Júnior também foi um grande... O Júnior... Um grande concorrente. Da Sandy, né? Só pra nos parecer que é o Júnior do futebol, o jogador. Ai, eu nem sei quem é. Eu sei. Pois é, como o Luiz Roberto e eu sabemos, eu achei melhor esclarecer, porque vai que o público que tá achando... E o público do Luiz Roberto tá falando, menina, o Júnior do Flamengo realmente era bonito, mas, tipo, uma menina... E o público da Clarice entendeu que é o Júnior da Sandy. Ágata? Não, é do Enrosco. Ágata, qual foi seu primeiro crush famoso quando você era pequenininha? Foi o Chris Brown. Chris Brown, boa. Luiz Roberto? Ah, tem tudo a ver com a minha profissão. Meu primeiro crush famoso foi Maria Sterbueno. Pela elegância de jogar, pela forma leve. Ela levitava na quadra, né? Multicampeã, maior tenista brasileira de todos os tempos. Muito bom. Inclusive, envolvendo o nosso Guga, que é um gênio do esporte. Já nos deixou, Dono Marister, uma lady, absolutamente. E com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Luiz? Ah, fácil. Esse é fácil. Nelson Rodrigues. Olha, ótimo. Mas você sabe que não é por conta... Do teatro. É por conta do esporte, né? E isso. Não é por conta das novelas, das peças, etc. É por conta das crônicas de futebol. Porque o Nelson, isso me contou o saudoso Armando Nogueira, o Nelson não entendia muito do jogo, propriamente. Tanto que ele abraçava o Armando Nogueira saindo do Maracanã e falava, Armando, o que nós achamos mesmo do jogo? Mas o Nelson, é maravilhoso, né? O Nelson, ele nos ensinou, eu digo nós, cronistas, que o jogo é muito mais do que o placar. O jogo é uma história de vida. Então ele nos ensinou a ter atenção nas histórias das pessoas. No que tem ali de gente, de história envolvida. Qual é o drama que tem ali? Então esse é o maior legado para a crônica esportiva que o Nelson deixou. E ele era irmão do Mário Filho, que foi genial, que dá nome ao Maracanã e que escreveu O Negro no Futebol Brasileiro, e isso nos anos 50, já lutando pela inclusão naquela época. Mário Filho, que foi um jornalista gigante também. A família. Bora, de velho. Agatha. Bette Davis. Queria ter feito All About Give com ela. Maravilhoso. Você viu a série que fizeram que a Susan Sarandon faz junto com... Ainda não, tô louca pra ver. Ah, tem que assistir Field, né? Porra, é bom demais, é bom demais. É uma coisa... É, Bette Davis e John Crawford. Clarice, com quem que você gostaria de ter trabalhado que já não está mais entre nós? Ai, meu sonho era ter dado um selinho na Hebe. Eu perdi a minha oportunidade. Verdade. E aí, chegou no céu. Pra entrar, tem que ter o quê, Clarice? Ah, um casaco. Um floresta, cara. E aí, lá deve ser uma loucura. E um... É. E um imoseque também. A gente não sabe como é a situação de lá, né? Não sei. Vai ficar cagando na nuvem, aí cai na cabeça das pessoas. Luiz Roberto, tem que ter o quê no céu pra você entrar? Batata frita. Salva qualquer prato. Não, totalmente. Imagina, um céu sem batata frita não vale nem a pena. É isso. Não vale a pena. Ágata. A minha é parecida com a do Luiz. Comida. 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 Tem razão. Tem alguma comida que não precisa ter? Giló. Giló, pimentão. Se não tiver giló, tá tudo bem, né? Não tem importância. Não vai ser falha grave. E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Ágata. Grande no homem, ser ele uma ponte, não um objetivo. Bonito, bonito. Luiz Roberto. É... Gol! Sabe de quê? Boa. Clarice Falcão. Ah, eu acho que eu queria escrito sim. É... Vim, vi, perdi. Mas eu ganhei com vocês aqui do meu lado. Obrigado por vocês estarem aqui. Foi incrível ouvir as histórias de vocês. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.